E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, hoje a gente vai falar um pouco sobre lanternas Mas primeiro, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a força de vocês para se inscreverem no meu canal Tem muita informação legal sobre revólver e eu estou tentando produzir um conteúdo bem bacana Que traga bastante informação para vocês e também vídeos de trilhas que eu venho fazendo ao longo do tempo E que eu vim divulgar aqui no canal, tá bom? Então se inscreva no canal, curta o vídeo para continuar dando evidência ao meu canal para o YouTube entender que é um assunto relevante para vocês, tá bom? Então, pessoal, lanterna, para quem tem hoje porte, posse e queira se defender com uma arma de fogo E é muito importante que tenha uma lanterna junto com a sua arma de fogo Hoje eu tenho um revólver, eu estou acabando de fazer o processo para eu poder virar caque Aí eu vou conseguir comprar mais armas, mas por enquanto eu não consigo ter aquela lanterna acoplada na pistola Então, eu optei por esse modelo da Aztec, que ele é um pouco mais tátil, eu vou falar sobre ele Vou fazer um review dela agora Mas gente, lanterna é muito importante para aqui Hoje, a maioria dos confrontos em residência acontece à noite Então, é preciso que você tenha uma lanterna para você iluminar bem o seu alvo E primeiro, uma das regras principais do tiro Identificar o seu alvo e o que tem atrás dele Então, lanterna é muito importante para isso, entendeu? Então, vamos lá para o review dessa lanterna Bom, essa lanterna é um modelo da Aztec É a Aztec Saturn Ela é uma lanterna muito boa, com custo-benefício muito bom e muito leve também E ela tem três LEDs O Ate Scree É um LED que a Aztec desenvolveu E ela tem 100 lumes de potência Então, ela tem três funções A primeira é os dois LEDs 100% da capacidade, sem lumes E tem o foco ajustável Então, isso é muito bom A segunda função É 50% da capacidade, 50 lumes E o outro é o estrobo Para você desnortear o seu adversário, o seu oponente Para te dar uma vantagem a mais na hora do confronto Certo? Ela usa três pilhas AAA Três As, né? E o peso dela é de apenas 145 gramas E ela também tem resistência à água Então, é uma lanterna bem versátil Com custo-benefício muito bom E que cumpre com a sua função De poder ser uma lanterna mais tática ali Quando você precisar Certo, pessoal? Então, esse foi o review Da lanterna Aztek Saturn Se você gostou desse vídeo Curta, por favor Muito obrigado, gente Até mais!